Oh, que esperança Vibra em nosso ser Pois aguardamos o Senhor Fé possuímos Que Jesus nos dá Fé na promessa Que nos fez Eis que o tempo logo vem E as nações daqui além Bem alerta vão cantar Aleluia, Cristo é Rei Oh, que esperança Vibra em nosso ser Pois aguardamos o Senhor Eu confio na promessa Desse amigo tão leal Me promete vida nova Bom amigo Ele é E as nações de depressão E as nações de depressão Breve Jesus voltará Breve voltará Grato se alegre E suas novas cantai Breve Jesus voltará Breve virá Breve Jesus voltará Creio que Jesus voltará Mas ainda que demore Por mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Nas reis pensaram Outra vez Previdirá Previdirá Outra vez